O projeto de lei nº 1409 de 2020, de autoria do deputado Zacarias Calil, foi aprovado na Câmara dos Deputados na forma de um substitutivo que será apreciado hoje pelo Plenário do Senado Federal. Segundo a sua emenda, esse projeto tem o objetivo de preservar a saúde e a vida de profissionais que ele considera essencial no combate à Covid-19, bem como na manutenção da ordem pública. São médicos, enfermeiros, assistentes sociais, policiais, bombeiros, entre outros. Para esses profissionais, pretende se tornar obrigatório que o poder público ou os empregadores forneçam equipamentos de proteção individual, conforme determina a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No caso específico dos profissionais de saúde, o projeto pretende dar prioridade na realização de exames de diagnóstico de Covid-19, seja o exame de biologia molecular, o RT-PCR, sejam os exames sorológicos. Em suma, pretende dar visibilidade em lei ao direito ao uso de equipamentos de proteção individual aos profissionais que, de algum modo, podem ter contato com pacientes com Covid-19. No caso dos profissionais de saúde, a execução de testes diagnósticos é importante, pois permite avaliar a condição ou a aptidão para a manutenção dos trabalhos assistenciais que vem sendo feito por esses profissionais. Legenda Adriana Zanotto